E aí aventureiros, sobrencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiasmo de equipamentos, galera Tô aqui com mais uma figura de Marvel Legends, dessa vez com visão O boneco tá muito bonito Eu comprei ele novo lá na Shop for Nerds Mas pra adiantar o vídeo eu já abri a caixa Ele vem com abaf do The Void Confesso que eu não conheço esse personagem Não sei quem é essa entidade Aqui um desenho maneiro do visão Do outro lado também é o mesmo desenho Cara, muito maneiro o desenho Aqui vocês deem uma pausa pra ver o que tá falando sobre ele E aqui os outros personagens que vão montar esse The Void que eu não sei o que é exatamente Então a gente tem a Suprema Princesa do Poder Cristal O Justiça dos Novos Guerreiros A Namorita O Namor Não sei que Namor é esse E o Pantera Negra Confesso que dessa galera eu só vou ter também o Justiça dos Novos Guerreiros Porque era um grupo que eu acompanhava e gostava bastante das histórias em quadrinhos Achei até que eram mal aproveitados os personagens e tal A Namorita, a prima do Namor, fazia parte dos Novos Guerreiros Só que cara, de boa, eu só gostava dela no início quando ela era verde, muito parecida com o Namor Depois aconteceu realmente alguma coisa com ela, sofreu algum tipo de mutação E ficou desse jeito, azul e tal, não sei o que Eu não lembro agora como é que ela ficou dessa forma Só que daí pra frente a história descambou, já não era a mesma coisa Acho que eles tentaram modificar pra não ficar mais do mesmo Em vez de ter um bom roteirista, fizeram uma maluquice do caramba Aqui o Visão eu achei que ficou muito, muito bonito Deixa eu tentar melhorar a imagem aí pra vocês, alguma coisa Cara, olha o rosto dele O rosto dele tá muito, muito legal A pintura clássica do Cor Um boneco até bastante simples E uma capa bem bacaninha A capa, ela é plástico duro, não é nada maleável e tal Mas ficou bem bacana o formato que deram pra capa Aqui atrás, ela tem um pino que prende naquele buraquinho das costas dele Não sei exatamente pra quê, mas talvez pra não ficar solta só De articulações, é a mesma de todos os Legends A cabeça aqui gira em 360 graus Aqui ela meio que fica limitada pela gola do negócio Mas ela gira toda Cabeça pra baixo e bastante pra cima Porque o Visão é uma figura que voa Então, cara, ficaria muito maneiro numa pose como essa Mandaram muito bem nessa virada pra trás da cabeça Os ombros mexem pra trás Como dá pra perceber aqui Os movimentos estão bem limitados pela capa Principalmente esses de braço, por exemplo Ele levanta até essa altura Bíceps que gira Cotovela em duas partes Olha, veio com um defeito de pintura aqui Eu sou perfeccionista, não curti muito não Se vocês notam, não tem pinos Cotovela em duas partes Sem a aparição dos pinos Muito legal isso Tá muito bacana Aqui o pulso pelo visto gira Deve estar colado pela tinta Mas aqui, ó É visível que aqui mexe Tá bem colado pela tinta mesmo E a mão que mexe pra todas as direções E pra baixo e pra cima aqui assim Peito visivelmente Cintura Cintura também mexe Tudo muito justinho Coxa Joelho em dois pontos Sem pinos Aqui a bota já Não tá tão colada E o pé que mexe em todas as direções Agora é padrão dos Legends Mas assim, eu gosto muito que a Hasbro relance Teria várias sugestões pra eles E explicaria o porquê Os pontos de vista todos Desses personagens clássicos Eles mandam muito bem nessa 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 Onda retrô E quem não sabe Já o Todd McFarlane já avisou Que ele fez uma parceria com a Hasbro Então a Hasbro e a McFarlane Toys Vão ter algum projeto Eu espero Que tenha o Homem-Aranha E o Venom Que foram clássicos dos anos 90 Desenhados pelo McFarlane Seriam personagens que eu teria Mesmo que repetido Se vier com o traço Do McFarlane Até talvez Com aquelas articulações Da McFarlane Toys E tal Mas mesmo que não venha Venha um Legends Assim, normal Mas que venha Putz Com os traços dele Aquele Venom clássico Eu compro Ele e o Homem-Aranha Aqui vem a cabeça Daquela entidade maluca lá E mãozinhas Pra troca Uma Mais ou menos aberta E a outra Fazendo Meio que um C assim Talvez se as duas Fossem esticadas Porque é um personagem que voa O O Visão Que eu conheci Nas revistas Em quadrinhos Ele era um personagem Que Ele era O Tocha Humana Original Quem não sabe O Tocha Humana Original Era um Um robô Uma forma biônica Que quando o cientista Apresentou para o mundo Criei um homem Em laboratório Não sei o que E botou oxigênio Dentro de onde ele estava Ele começou a pegar fogo Depois ele Começou a controlar as chamas Foi tendo o desenvolvimento Do herói E virou um super herói Até na época da Segunda Guerra Mundial Eu acho que ele atuou junto Com o Namor E com o Capitão América E mais uma galera Depois Nas histórias Que eu conheço Ele foi controlado Pelo Ultron E Teve uma batalha E ele acabou sendo morto Quarteto Fantástico Pegou o corpo dele E enterrou Mas o Ultron Roubou o corpo Levou até o professor Que criou ele E falou que queria Que ele Ressuscitasse E tal E aí Em vez dele ressuscitar Na verdade Ele ressuscitou Mas fez o corpo Diferente Com outras propriedades Então ele fez o visão Manteve Nessa história Original Primeira Manteve A mente intacta Ele ainda Lembrava Que era o Toshimani E tal Não sei o que E depois O Ultron Fez uma lavagem Cerebral nele E Botou ele Pra ser contra Os Vingadores Depois ele se libertou E virou um super herói Agora Uma coisa que eu não sei Explicar É porque depois Apareceu o Toshimana Depois apareceu O Toshimana Original de novo Como é que se dá isso Eu confesso Que eu não sei Mas Eu lembro que foi Naqueles grandes heróis Marvels Ou alguma coisa Do gênero Que conta Essa história Do visão Então é isso galera Pedi pra vocês Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito Indique o canal Para os amigos E maratonem os vídeos Que eu estou precisando De visualizações Para monetizar o canal Para poder dar continuidade Aqui com vocês galera No mais Até a próxima